E aí, olha, eu vou deixar a print aqui, tropa, da recarga, ela o todo que caiu aí, minha recarga de 25 reais que eu tinha feito aqui, caiu ontem, né? Chegou a hora, só disso. Demorou um pouquinho pro suporte me responder lá, mas eles colocaram os diamantes, né? Eu já gastei uma parte ontem na loja que tava ontem. Aí, chegou uma nova loja, né, tropa? Chegou essa loja aqui, cadê? Cadê, cadê, cadê? Acho que é aqui. É. É o Food Truck. Food Truck. Aí, essa loja vem o quê de bom? Essa loja aqui vem o Pass, tropa. O Pass com desconto, tropa. Aí, ó. O Pass com desconto. Caste 15 gigantes, super desconto, não sei o quê. Tá vendo, tropa? Aí, tem aqui, ó. Vamos pegar o nosso Pass. Deixa eu ver, ó. Se eu clicar aqui, ó. Deixa eu ver, eu tô no Cachorro Quente. Aí, tem a skin do Dino. Deixa eu ver aqui, no, do, coisa aqui. A mochilinha da asinha. Tem a outra skin aqui, ó. Tá vendo, tropa? Aí, o que eu quero aqui? Eu vou pegar o Pass. Aqui, ó. Vou comprar esse Pass aqui, ó. Comprei o Pass aí, ó. Tá vendo, tropa? Reduzidamente. Aí, eu vou lá na loja. Aí, pronto. Aí, ó. O que a loja me deu aqui, tanto? A loja me deu até que o Airy aqui também. Ó, é da hora. 167 limas. Acho que não vale a pena eu pegar, não. Deixa eu ver aqui. O Emoto da Rosa eu já tenho. No do Hamburguer aqui veio o Dino. E o que mais? Aí, vem essas coisinhas aqui, normal. Deixa eu ver se vala a pena. Deixa eu ver aqui. Esse Emoto aqui eu não tenho. A skin da moto. Esquece a skin de moto não. A skin de moto não. Eu tô muito interessado em querer comprar, não. Ah, tem esse Emoto aqui, ó. Que eu vou comprar ele. Esse Emoto é bem da hora. Vou comprar esse Emoto aqui também, tropa. Vou clicar em confirmar aqui. Eu vi o que sobrou aqui. Sobrou uns 700 e poucos dimas. Essa asinha mecânica. Essa asinha mecânica eu não vou pegar ela. Porque ela vem naqueles dropzinhos, tá ligado, tropa? Naqueles dropzinhos de 4, de 3 reais. Aí eu vou deixar só pra pegar ela quando vier no dropzinho. Aí, eu tenho a skin do Dino. Será que vale a pena pegar? Eu peguei um desconto aqui de novo. Você conseguiu um cupom de 85% de desconto. Eita, coisa boa. Consegui um desconto de 85% aqui, foi? Ah, mas eu consegui o desconto aqui, ó. Foi no do coisa. Foi aqui que eu consegui o desconto. Caraca, mano. Eu consegui um desconto pai aqui, hein? A moto tinha saído por 225. A mochila do pirata sai por 74. Deixa eu ver o que é mais. A asinha é por 74. A skin do Igu é por 225. Interessante. Mas o que eu quero aqui é o Dino. O que eu quero é o Dino. Eu tenho que gastar 45% pra ter o desconto aqui. Vamos ver aqui. Será que é o que é mais barato aqui? O mais barato aqui é... Essa camiseta de time feminina. Não, é essa caixa. Essa caixa aqui. Vamos comprar essa caixa. Quarenta e pouco. 151. Deixa eu ver. Três tiques de incubadora. Quarenta e pouco. Ah, velho. Eu não sei se eu pego os tiques de incubadora. Aqui tem cinco tiques de incubadora. Vou pegar esses aqui. Vou pegar esses tiques de incubadora aqui. Tá mais barato. Vamos ver. Pronto. Agora eu consegui o meu cupom de desconto dessa parte dessa loja aqui. Vamos ver. Eu consegui o desconto de... 85% também. O Dino. Opa. O Dino saiu por 300 Dimas aí. Pronto. Vamos pegar o Dino aqui. Pegamos o Dino aí. Dino Tigre. Pegamos o Dino Tigre. Ficamos com 300 diamantes. Deixa eu ver o que sobrou aqui. Tem os... É porque o desconto já foi utilizado na primeira compra. Nessa daqui. Eu consegui o desconto. Ó. Eu tenho um desconto aqui. Eu vou utilizar o desconto aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Consigo o desconto de 90% aqui, hein. Eu consegui o desconto de 90%. 90%. Deixa eu ver aqui. Temos a TechWare que eu não sei se eu vou querer pegar. Rapaz, eu acho que eu vou pegar essa TechWare mesmo, hein. 79 diamantes. Vamos pegar essa TechWare aí, ó. Nós tava querendo ela tanto aí, ó. Acabamos de pegar ela, tropa. Aí é que ainda tá o cupom em uso, tropa. Porque ainda eu não fiz a compra aqui, ó. Nesse outro aqui. Não sei se eu vou comprar alguma coisa. Tô na dúvida. Tô muito na dúvida, tropa. Se eu comprar alguma coisa aqui nessa daqui. Ou não. Então... Eu acho que 74 diamantes nessa zinha. Não vale a pena não. Porque ela vem no dropzinho. 200 diamantes nessa skin da Águia Branca. Também não. Deixa eu ver o que. 225 na motinha. 23 na calça que eu já tenho. 60, né. Não, vou deixar esses dimas aqui, tropa. Com o ponta em uso, mas eu vou ficar com as coisas aqui. Então era isso aí, tropa. Vem esse evento aí. O Fodtruck. Tá ligado? Ainda tá tendo um combo triplo. Aí, tropa. Pra quem tá perdido aí nos eventos do Free Fire. Tem esse evento aqui, ó. Festa de aniversário. Esse evento aqui que é pra fazer as trocas do chip. Fazer as coletas lá do chip. E tal, 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 né. A liberação do evento do aniversário do Free Fire daqui a 13 horas. Ó. Faço longuinho. Completo uma partida. E... Consigo o giro aqui, ó. Tá ligado? Vamos conseguir o giro aí, ó. Vamos ver o que nós tira. Tá ligado? Nós tiramos o chip vermelho aqui, ó. Pronto. Nós não temos o chip vermelho. Vamos fazer outro giro aqui. Pronto. Consegui o chip laranja. Pronto. Só falta mais um giro aqui pra mim. Que é pegar o chip roxo. Pronto. Tá vendo, tropa? É só fazer esse evento que você vai... Você seleciona as skins que você quer. Tá ligado? Aí tem a chance de pegar lá, né. Deixa eu recuperar um diamantezinho aqui, né. Recuperar um diamantezinho aqui. Que sempre é bom, né. Sempre é bom recuperar um diamante, né. Aí tá o evento do... Aniversário do Free Fire aqui também, né, tropinha? Tem o evento do aniversário do Free Fire. Que já completou tudo aqui. Pronto. Já pegamos essa prancha bolada aí. Aí tem esses bagulhinhos aqui que é pra... Ficar a missão pra colocar os personagens aqui pra trabalhar. E coletar. Acho que agora não é mais necessário. Mas eu vou deixar assim mesmo. Você pode selecionar qualquer personagem aqui, tropa. Não vai influenciar nos personagens que você usa durante as partidas, não, tropa. Pronto. Já seleciona os meus. Aí eu vou aqui, ó. Na loja da Cápsula do Tempo. A skin. Essa daqui eu recomendo você sempre fazer a troca de um em um, tropa. Pra pegar a skin feminina completa. Mas isso aqui, ó. Desbloqueia com a meta do terceiro aniversário. Ainda tá bloqueado, tropa. Porque... Eu não sei dizer nem o porquê. Eu acho que é só pra quando bater a hora lá. Quando acabar as 13 horas lá. Eu acho que essa aí libera. Mas por enquanto ele não tá liberado, não. Ó. Vamos lá pra você ver, ó. Fazer a troca de 10 aqui. Ela tá rendendo. Não tá, ó. Não pode. Não pode fazer a compa, tá vendo? Porque ainda tá... Tá cuidado lá. Tá bloqueado. Aí é isso, tropa. Os eventos que tem no Free Fire que chegou aí. Pegamos o Dino. Pegamos essas coisas. Então valeu, tropa. Deixa o like no vídeo, beleza? Comenta aí. E é nóis, parceiro. Fala, tropa. Eu trouxe essa parte aqui já com o evento liberado. Tá ligado? Eu tô fazendo um giro aí, ó. Pegar nos dogmatos dos eventos aí. Peguei ticket. Peguei presente. Tá ligado? Essa aí fazendo um giro aí, ó. Aí faz todos os giros de 10 aí. Que tiver liberado. E depois você vai... Vai fazendo até pegar todos os prêmios aí, ó. Da segunda e dessa loja aí, ó. Tá ligado? Aí peguei mais tickets. Peguei vários. Vai que tá dando muito toque. Peguei presente de novo. Ali. Todo totalizado. A quantidade de cada prêmio ali. É a quantidade que você vai pegar de exato. Tá ligado, tropa? Aí pronto. Você vai pegar os 10 presentes totalizados. Vai pegar os 5 de distribuidora, de diamante e de arma. Tudo na quantidade correta que tá especificado ali no evento. Tá ligado, tropa? Tá vendo? Aí pronto. Aí... Aí... Depois é só da... Assim que acabar as trocas de 50. Você faz a troca lá normalzinha, tranquila, de 1. Então, é aqui, ó. Pra vocês verem. Eu pego o último prêmio ali. Tá ligado? Que é a mochilinha. Pronto. Tá feito esse evento aí, tropa. Tchau. 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 Obrigado.